E nós agora saímos de Minas do Camacuã E estamos seguindo o destino à Santana da Boa Vista Então, depois de 33 quilômetros de estrada de chão e pedra, mais 7 quilômetros de asfalto, estamos chegando na cidade de Santana da Boa Vista. Vamos entrar para conhecer. A cidade de Santana da Boa Vista foi emancipada em 17 de setembro de 1965. Pelo censo de 2010, ela tinha aproximadamente 8.500 habitantes. Música 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 Conforme a Wikipédia, ela foi criada em torno de uma capela de sapé construída em homenagem à Santana Música Olha que bonita Essa aqui então é a BR-392 Ela passa por sobre as serras daqui Muito bonita Uma paisagem muito verde A estrada está muito boa Bem conservada Nós estamos aqui na rodovia 471 que vai a cruziada do sul E nos deparamos com essa placa ali Bala, acampamentos e pousada Pelo mapa fica em torno de 4 km aqui da rodovia E a gente vai até lá para conhecer Vamos ver como é que é esse lugar Pelo visto esse local é as margens do rio Camacuã Nós passamos há pouco por ele Bem aqui nessa capelinha Você dá para a direita Vai para o Bala, acampamentos e pousadas Vamos ver Tomara que seja um lugar bonito Estamos chegando perto do mato Não é, Julieta? A gente ia ver o mato também, não é? Legal Então, está me levando para os brejos de novo, Majel? Olha a estrada Cada vez mais fechada a estrada Bom, a última que estava assim A gente foi parar no buraco de ferro Buraco de ferro não No ristão de ferro E era bonito Como é que tu falou? Quanto pior a estrada Melhor o bonito Melhor o lugar Mais bonito o lugar Mais bonito o destino É, mais bonito o destino É, mais bonito o destino Olha só Um túnel Um túnel verde Tem uma placa de agora Pães poucas, conservas e muito mais Aqui é a direita agora Vamos ver para cá A casinha é bonita Será que são casas de veraneio? Por causa do rio, né? Lá na frente tem uma placa de novo A desce lá Tomar e esteja aberto Motorista Fala Cuidado com as crianças É, lá na frente tem as cabaninhas Tudo bom? Para acampar é ali com o pessoal? Não, a gente veio para acampar É com o pessoal lá? Ah, é com o tio Tá bom Vou encostar aqui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto